A qualidade da gastronomia de gramado cresce a cada dia, seja com a abertura de novos restaurantes ou com a chegada de novos personagens, especialmente chefes que vêm de restaurantes renomados em todo o Brasil e até no exterior. E nesta sexta-feira, Dia Internacional da Mulher, o restaurante Dom Milo do Bonavita, o Resorte Bonavita, tem uma janta muito especial, o Dinner Lab. E quem fala sobre o evento é o chefe Diogo Menezes. Então, pessoal, a gastronomia tem cada vez evoluindo e o Dinner Lab é exatamente isso. É uma fusão de várias técnicas e cozinha que vamos atender no dia 8 agora, mulheres de gramado e um evento totalmente voltado para enaltecer a gastronomia mundial. E todo mês a gente tem um convidado e, no caso, nessa edição, quem está com a gente é o João Becker, é um grande amigo meu. E vamos fazer esse menu 12 passos de lá para essa mulherada empoderada de gramado. João, o que esperar deste evento, que será feito a quatro mãos? Quantas etapas terá? Bom, a gente está preparando um menu de 12 passos, né? Então, vai ser dois pratos de cada, em cada passo. A gente gostaria de proporcionar um jantar especial para o Dia das Mulheres, né? E convidamos também o pessoal da Liga do Câncer para poder confraternizar com a gente. E esperamos poder apresentar muita comida boa, uma experiência gastronômica para gramado e poder mudar um pouco dessa gastronomia de gramado, né? Que está muito engessada, né? Que nem o senhor comentou sobre os fundis, né? E só a tratoria, né? Então, a gente quer fazer um laboratório gastronômico. Diogo, você tem uma pegada de cozinha italiana muito forte. E o João tem, já, mais na área de peixes e cozinha francesa. Como vocês vão harmonizar isso aí na hora de apresentar os pratos? Então, a ideia é a gente sair da caixa, né? E esquecer um pouco desse tradicionalismo, né? Das cozinhas mais tradicionais, a francesa, a italiana. E fazer uma coisa mais moderna, né? Com técnica, com sabor, com textura, com coisas que vão agregar, assim, a experiência desses clientes que vão buscar esse tipo de produto. Então, a gente também tem muita sorte que a gente tem a parceria da RAR, que é um dos patrocinadores do jantar. E da DOTS, que vai estar com a gente também nesse evento, que vai oferecer ali um amêndice, uma coisa especial para cada mulher que vai estar ali nesse dia. Então, assim, é muito legal essa fusão de técnica, de conhecimento. Porque o João também, a gente consegue trocar, consegue... Ele me passa um pouco do que ele sabe, eu passo um pouco do que sei. E dali a gente faz algo certo, né? Uma coisa consolidada ali. Então, a ideia é exatamente o cliente ter uma experiência que ele talvez nunca teve, assim, num jantar normal. Ele vai sabendo o que está no cardápio, que são os itens. Mas quando ele senta para degustar ali o prato, ele tem uma surpresa, porque ele não imagina o que está escrito, não é exatamente o que ele está vendo ali no momento. Então, é um laboratório harmonizado, né? Com vinhos bem legais da RAR. E é isso, né? O João tem uma pegada também. Todos os pratos do João, a apresentação, é uma coisa extraordinária. Vai continuar assim o que você faz, por exemplo, em restaurante japonês? Com certeza. O propósito é sempre melhorar, né? E elaborar coisas mais místicas, né? Então, eu vou nessa pegada de uma apresentação bem sofisticada, né? E com pratos impactantes, né? Então, a gente vai nessa pegada. O certo é que a comida vai ser saborosa e ótima visualmente. Com certeza. Com certeza. Diogo Menezes e João Beckencampo, muito obrigado pela entrevista. Obrigado a vocês pela oportunidade. E para quem está interessado em participar do evento lá no Bonavita, aqui embaixo está o telefone de contato para reservar deste grande evento que vai comemorar o Dia Internacional da Mulher no restaurante Dom Milo, no resort Bonavita, que é um restaurante maravilhoso e que tem toda uma atmosfera toscana. Vale a pena. O Gramado Notícias volta amanhã aqui pela Gramado TV e também pelo canal 520 da NET para todo o Rio Grande. Gramado Notícias. Oferecimento Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Vila das Hortências. Viva o melhor de Gramado. E Gramado Clínica de Olhos.